Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias e Lucros. No vídeo de hoje, a gente vai estar mostrando como fazer essas fotos Polaroid. É uma foto do modelo de câmera antigo, que a câmera não existe mais, mas o modelo de foto vem entrando na moda novamente, e muita gente tem pedido esse modelo de foto. E a gente vai estar mostrando para vocês aqui como fazer, e também vamos estar disponibilizando o molde dessas fotos para você utilizar e você mesmo imprimir. Nós vamos deixar o link na descrição com o molde dessas fotos e o tamanho, para você fazer com a foto que você quiser. Então vamos para a prática. Para imprimir essas fotos, a gente usa o papel fotográfico. É um papel muito bom, que a qualidade da foto fica perfeita, e fica muito bom para fazer esse material. Ele é assim, ele é um papel barato, não é tão caro, você encontra em qualquer loja de materiais gráficos. Papel fotográfico e a impressora é a jato de tinta. Depois de imprimir, numa folha dessa cabem seis fotos nesse tamanho que eu estou fazendo, certo? Então depois de imprimir, eu corto. Aqui, repare que eu cortei duas. Tem duas fotos. Depois que a gente corta, a gente vai passar a laminação. Laminação nada mais é do que um adesivo transparente, no qual a gente vai colocar em cima da foto para proteger de pingo d'água, para ela ficar mais resistente e para que não venha a se apagar no futuro. Porque se a gente imprimir apenas desse jeito, com poucos meses a foto já está se apagando e não tem durabilidade. Quando a gente coloca o adesivo transparente, aumenta a durabilidade e demora muitos e muitos anos para poder se apagar. Então vamos lá. Eu vou mostrar na prática como que faz para colocar esse adesivo na foto. Na prática, a gente imprimiu e cortou a foto do papel fotográfico. Agora a gente vai colocar esse adesivo transparente na foto, que também é muito fácil. Primeiramente, a gente tira aqui o papel do adesivo apenas no começo. Está vendo? Eu não tirei ele todo. Porque aí eu vou posicionar em cima da foto, onde eu quero aplicar. Vou deixar passando. Pronto. Repare que a gente tem que ter uma espátula. Essa espátula se chama espátula de feltro. Qualquer loja de material gráfico você consegue comprar. Então eu colei o papel na foto e está colado também na parte do vidro da mesa. Ele não sai mais do lugar. Aí o que eu vou fazendo? Eu vou puxando o papel de baixo e vou passando a espátula. Muito simples e muito fácil, gente. E a foto fica perfeita com aspecto profissional. Não ficou bolhas. E agora a gente vai cortar o excesso. O excesso do plástico, do adesivo. Prontinho. E a nossa foto Polaroid está pronta. Material ótimo de qualidade, estilo profissional e um material muito bom para vender. Ofereça para os seus clientes que você vai ter muito resultado nesse tipo de material. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.